Música Vai filhão! Música 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 Oh cara, isso aqui foi muito hardcore meu irmão Música 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 Trouxa Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal Caberam aaaah filha da puta A próxima parte de baixo Olá Marilene O defuso está dentro Caralho cara não morreu mano A primeira Puta merda vai me chamar de hacker Pronto Nossa senhora Ficou Um Ficou Não matou Ficou Ficou Olá Marilene vai entrar filho adronando é safado em garai tô com ovo coçando porra ai 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 cocei interloque que susto mano caralho que nem fudendo eu não vi esse cara mentira e aí porra fênix calma ai porra fênix eu vou la frente Ah não, 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 não. Tá matando muito. Foi mal, Fênix. Eu mirei no seu corpo e fui pra sua cabeça. A SMG é assim. Desculpe. Olha, tá vindo um laser ali, ó. Toma. Caramba, tem um cara sem querer aqui, velho. Meu Deus. Tanta habilidade nessa vida. Quebrei, quebrei, quebrei os dois choques, quebrei os dois choques. Ele vai queimar, ele vai queimar, ele vai queimar. Vou jogar granada de novo, calma, calma, calma. Só afasta. Um, dois, três. Vai, filhão. Já vai, já vai. Derrubei. Jesus, trouxa. A Twitch achou que ia se esconder de mim. Tu acha que eu tenho um fone da Robson? Caralho, feio dos meus. Vai, 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 vai. Agora você tá ganhando, gente. Claro. Fiquei pro meu lado, tem dois aqui, tem dois comigo aqui. Ai, tô longe, tô longe. Ai, eu sou o Doc, calma, calma, ai. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pegou o Alex. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Se doca, sua porra. É verdade, eu sou o Doc. Pera, a gente não usa a bandagem aqui. Vou usar todas. Não dá pra ninguém também. Vai atrás dele, velho. Vou dar um seu buce. Seu buceita. Toma. Cala a boca, cala a boca. Eu falei, eu cantei a jogada antes. Cala a boca. Cala a boca. Peguei um, tem mais um. Dois, bombe A. Peguei mais um. Bombe B, bombe B, tem um. Tá bem até o Estator. Estão subindo. Peguei. Caralho, vocês streameram. Foi mal, velho. Ai, ai, montei comigo aqui, fodeu. Toma, otário. A Ashe tá doido pra me pegar aqui, mole. Peguei a Ashe. Aqui em cima, aqui em cima. Se tiver uma C4, pega. Se tiver uma C4, pega. Vai, vai, vai. Boa, caralho. Boa, lego. Derrubou, caralho. Seita no meu C4, seita no meu C4. Ai, bota pra seitar na cabeça. Seita na cabeça. Só não pula lá fora, senão vai ter uma clemware. Pelo café. Tem bombeira, bombeira. Ô, louco. Você tá no café? Ah, mano, ô. Tem um pelo C4 ali. Eu fui ali. Aqui é mais não. Ai, já sei lá depois. Tem que ir. Posso ali. Isso é um. Ok. Eu vou, ele go, caralho. É,ua, vai, vai, vai. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Cagando o seu buceta fi, dá licença Fica cega Puta que pariu garai, puta dosada Puta dosada garai, e aí garai, como é que nós fica Ai garai, ai garai, ai garai, meu deus, socorro Puta merda garai, morri Puta merda, Fênix Caralho, Fênix, tu vem voando pra mim aqui, mané Puta que pariu Peguei foi dois logo Quem toma um headshot de doze, garai, bagulho é doido, mano Ô, cara, tá tirando o zóio, porra Vem, vem, sobe, 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 todo mundo Vai, vai, mata Vai, mata Tô levendo a granada Ajuda aqui, caralho Os caras de toco Ajuda aqui, oblique Ahahahah QUEEEEEEE QUEEEEEEE REPOR MUNIÇÃO Filho da puta Ele mandou ir ai Aaaaah eu dei tempo que pegava Não roba Filha da puta Ahahahahahah Ta achando que não ia fazer barulho Pera ai Mas cara ta dando errado Outra porta Eita 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 Hahahaha Unhão do Aleg Caralho Os caras trajadais pra caralho Cê viu Pegou lá e a porra toda e não ganharam ainda Você encontrou uma porta É faca mesmo Esse cara não vem na faca não Mané Calma cara Eu vou me matar aqui pra garantir o round Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Aaaaah 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 Bora geral pular lá do banheiro Não, esquece, esquece Vamo geral pular do banheiro Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Foda-se Vambora, vambora 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 Aaaaaaah Aaaaah Caralho Aaaaah Ai meu Deus do céu Aaaaah Meteu na frente Aaaaah Mano, a gente é doente Véi Eles me afastaram Porra é essa? Jogaram granada ali, véi Caralho mano No at Deitei um, deitei um na granada Eu matei um Hahahaha Tomei uma bala Vamo... Nossa! Meu Deus! Mano! É roubo! É roubo! É roubo! É roubo! É roubo! É roubo! Legenda Adriana Zanotto